Bom, Fenelon, a gente começa falando sobre essa reforma administrativa do presidente Temer, que já começou a partir da saída do ministro Bunaújo, muita coisa já começou a se manifestar nos bastidores. Ontem, o senador Romero Juca chegou a dizer que mais da metade dos ministros, pelo menos 60% dos ministros, devem ser trocados. 17 dos 28 devem ser substituídos. É, ontem a gente dizia aqui, a dúvida é o tamanho e o tempo da reforma. O tamanho, o senador Romero Juca já disse, 17 de 28 ministros serão trocados, exatamente aqueles que pretendem ser candidatos no ano que vem. É um número grande. O tempo, ele disse que continua com o presidente, mas o presidente já disse que gostaria de fazer isso em dezembro, até dezembro. Só que o presidente gostaria de vincular isso com a reforma da Previdência. Primeiro a reforma, depois a entrega dos cargos. Bom, agora alguns devem resistir a essa saída, não é, Fernando? Devem resistir. Por exemplo, o ministro Mendonça Filho da Educação não gostaria de sair agora. Gostaria de sair só em março, final de março, mês de abril. No prazo da desincompatibilização mesmo, né? Exatamente, o prazo de desincompatibilização. Se eles podem ficar mais um tempo, mais quatro meses, eles realmente não gostariam de sair agora. De qualquer forma, a movimentação é grande e começam a ser colocadas as cartas na mesa. Um dos primeiros a colocar essas cartas na mesa foi Ciro Nogueira, o presidente do PP, o presidente do Progressista. Ele já disse ao presidente o que gostaria. Disse que o presidente faça como quiser, mas ele, pelo Progressista, gostaria de reivindicar o Ministério da Cidade. A, vamos dizer assim, a joia da coroa. A cereja do bolo. A cereja do bolo. O Ministério da Cidade todo mundo quer, né? Pela quantidade de verbas e de obras que vai passar pelo Ministério em 2018 também. Agora, a gente falava aí do presidente do Progressistas, o piauiense Ciro Nogueira. O PP foi o partido mais fiel ao presidente Temer na votação da segunda denúncia agora na Câmara dos Deputados. Então, prestígio o Progressistas e o senador Ciro tem de sobra com o presidente Temer, né? Fora o PMDB do presidente... E tem uma bancada de 45 deputados, né? Exatamente. Fora o PMDB do presidente Michel Temer, é o maior partido da base. E tem sido fiel, tem sido decisivo, foi decisivo lá no processo de impeachment, tem sido decisivo ao longo do governo Temer e, particularmente, na votação das duas denúncias contra Temer. Então, está pedindo a contrapartida agora. Muito bem. Agora, dentro do Partido Progressistas, do Progressistas, melhor dizendo, que agora não é mais Partido Progressista, só são os progressistas... Mas todo mundo continua chamando PP. Bem, então, dentro do PP existe uma indicação já, que é do... Gilberto Occhi. Gilberto Occhi, que é da Caixa Econômica atualmente. Atualmente, presidente da Caixa, indicação do PP, do Progressista, né? E ele seria deslocado para esse Ministério das Cidades e já atenderia a um critério importante. Ele não é candidato a nada. Então, se ele for indicado agora para o Ministério da Cidade... Ele vai ficar até o final. Ele pode ficar até dezembro do ano que vem. Ele vai, não. Ele pode, né? Pode. Pode. Exatamente. Tudo... A gente, em política, nunca pode dizer. É. Nenhum mandato que você ganhe de quatro anos, você pode mais dizer. Só quem gosta dessa expressão, prego batido, ponta virada, é o Elivaldo Barbosa. Grande Elivaldo, que está lá sentindo os ares de boa viagem. Ah.